Prepare-se para brilhar nas estradas em 2024. O Scania Consorcio vai sortear quatro caminhões exclusivos e um deles pode ser seu. É a promoção Dreamline Stars 2024. Serão apenas 400 cotas participantes do Grupo 2161. O sorteio será em junho de 2024 e você poderá acompanhar online através da nossa plateia virtual. Serão sorteados quatro caminhões exclusivos. Um P320 com baú carga seca, um G370 6x2, um R450 6x2 e um R540 6x4. Os veículos serão entregues prontos para rodar, com pintura personalizada e exclusiva. Multimídia, farol de milha no teto e na grade, rodas de alumínio, ar-condicionado e documentação completa. Com a promoção Dreamline Stars, você ganha em dobro. Os premiados no sorteio continuam participando das assembleias mensais, podendo ser contemplados por sorteio ou por lance. Fale com seu consultor Scania, garanta sua cota e brilhe pelas estradas em 2024. A gente vai continuar com seu consultor Scania, garanta sua cota e brilhe pelas estradas em 2024.